O que eu quero é sair hoje, o bicho, o início é o segundo de ruir Eu quero a rádio, o jornal e o primeiro E o chão se achar por pra ele eleitora Vou dar melena e fecho escola Mas o mundo é uma cenarela É o mundo que tem um raro e tanto engenhar Eu sou uma cor doente, eu sou uma cenarela